Desde o início da pandemia de coronavírus em Santa Catarina, diversos decretos relacionados às medidas de proteção para evitar o contágio foram publicados. O governo do estado fez publicações. Os municípios também fizeram as suas. Na região da Grande Florianópolis, existiam algumas divergências relacionadas à permissão de algumas atividades. Mas agora, isso deve mudar. As novas regras valem para os municípios de Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça. O principal objetivo delas é fazer com que as pessoas não saiam de casa, principalmente durante o final de semana, quando as chances de aglomerações acabam sendo muito maiores. Essas regras começam a valer a partir deste sábado. Entre as novas regras estão a proibição de cursos livres e esportes coletivos, a proibição no acesso de espaços públicos aos finais de semana e os shoppings devem permanecer fechados no domingo. Novos horários e exigências também foram definidas para outras atividades e ainda vão ser publicadas. Nas ruas, a opinião das pessoas é que a unificação faz sentido. Eu acho que já deveria ter sido feito isso antes, porque eu imagino que não adianta que Florianópolis ter as suas restrições e, por exemplo, Palhoça, Biguaçu, ser diferente para que os municípios se interligam. Eu posso ir para Palhoça, o pessoal de Palhoça vem para cá e São José, assim, vice-versa. Então, eu acho que a restrição tem que ser igual para todos para poder surtir um efeito melhor. Bem importante, né? Porque o que adianta uma cidade não fazer e a outra fazer diferente, né? Porque, na verdade, Florianópolis e Grande Florianópolis são municípios diferentes, mas que um depende do outro, né? Eu sou de São José, trabalho em Florianópolis e aí fica muito bagunçado. E, juntando tudo isso, fica, acho que, mais organizado e mais fácil de conter o coronavírus, né? Nesta sexta-feira, os prefeitos também vão conversar novamente com o secretário de Saúde, André Mota, sobre a ampliação de leitos de UTI na região da Grande Florianópolis.